Fala aí galera, beijo! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer fogo com uma luta. Vai ter que ter a luta. Você vai pegar uma coisa aqui, ó, pra queimar. Vocês viram que eu não vou botar álcool nem nada, ó. Peguei esse aqui, ó. Coqueiro. Ai, duro aqui. Ai, porra. Pronto. Pronto. Vou dobrar, beijo. Vou dobrar aqui. Pego aqui essa parada aqui de coqueiro. Vou pegar esse lado aqui que tá mais sensível. Aí, ó, fogo já saiu, ó. Pega fogo rápido. Ainda mais quando o sol tá batendo muito, quando tá ventando muito, ó. Olha o que acontece. Se você não tiver fósforo em casa ou em isqueira... A lente tem que ficar fina, ó. Tem que ficar pequenininha, gente. Tá vendo ali, ó? Quanto mais... Quanto menor, mais pega fogo, entendeu? Aqui não vai pegar fogo porque essa madeira é muito grande. Viu? Ó. É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima aí. Tchau. Tchau.